Fala meu povo, chegamos ao sexto episódio da nossa maratona, faltam quatro para acabar a temporada, já estou com saudade, e definitivamente nós temos probleminha, porque conseguir descansar que é bom, nada, temos covid-19 ainda lasquinha, para não é isso, precisamos dizer, gente a doença nos abala há séculos, e a gente não sabe lidar, a gente continua cagado igual, porque tem gente andando na rua, que nem esse povo fazendo jornadas de cavalo pelo campo durante a doença, a humanidade não aprendeu, Fina, preste atenção, se você tem dúvida de como a Cris se comporta durante a quarentena, ela é igual o Fina, só que eu tenho a graça de Deus de ter cloro, hoje em dia, coisa que Fina não tinha naquela época, porque se tivesse ele estava mergulhando no bairro, né, eu taco cloro na cara das pessoas se deixar, para proteger do covid, a galera acredita nisso, é mentira, mas é quase isso, graficamente falando, simulando a minha forma de reagir, é muito igual o Fina, gente, eu sou o Fina, E mesmo se você sempre gostou desse cara, existe uma doença, eu já estou com todos os sintomas, me cagando de medo e falando, precisamos nos exilar para Marte agora, gente, é a Terra, não dá para ficar na Terra, eu sou o Fina, ele é maravilhoso, eu amo cada vez mais esse personagem, ele me representa em tudo que ele pode, Exatamente, maravilhoso, se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo, nós vamos falar sobre o sexto episódio de The Last Kingdom, na nossa maratona da temporada número 3, maravilhosa, bem feita, linda, 3 mais 1, aí, e aí, você está caindo aqui e não assistiu nenhum dos outros episódios, Aqui no canal tem todos esses episódios, aqui na descrição tem o link da playlist do The Last Kingdom, tem todos os episódios aqui também, eu estou colocando todos os links anteriores, eu sou muito espertinha, e se você quiser fazer parte do nosso universo, saber quais são os vídeos que a gente posta, as lives que a gente participa, o link do nosso grupo do Telegram, de notícias, está aqui na descrição também, entra lá, todos os links estão saindo lá, porque quando a gente faz maratona assim, e posta, como vai ser o caso de hoje, domingão, 10 vídeos em um só dia, o YouTube tende a, depois do terceiro vídeo, falar, cansei de vocês, obrigado, vou trabalhar ali no canal. Ó, eu gostaria de mandar um beijo para o Deusivaldo, Deusivaldo Barros Carvalho, que comentou em todos os vídeos, está maratonando junto com a gente. Inclusive, no quinto vídeo, ele comentou, vai lá, a gente descansa, estaremos aqui esperando vocês, ô Deusivaldo, estamos aqui de novo. Sinto de decepcionar e pandamente também, mas não descansamos, tá meninas? Mas enfim, The Last Kingdom, sexto episódio, e é muito louco você começar a primeira, o primeiro episódio dessa temporada, que agora a gente está muito na reta final da temporada, né, mas no primeiro episódio dessa temporada, a gente falou no vídeo assim, nossa, todos os plots da temporada foram abertos agora, você tem o Utrecht indo em direção a Bebemburg, já acabou, não deu em nada. Aí tinha também assim, ah, o Eduardo está ali protegendo as, né, as fronteiras de Uassex, porque ele não quer se envolver nas outras brigas, não deu em nada também. Eduardo já lá está metido a besta na Mercia até agora, mora dessa doença, ele está na Mercia, trancado numa fortaleza com doença em volta, ou seja, não esperávamos por isso. A esposa dele e o filhinho dele estão lá em Uassex sozinhos e a mulher está achando que é a rainha do rolê inteiro. De fato, Eduardo já começou a se rebelar contra Jafar, contra seu conselheiro do mal, a mãe dele está na Mercia, fugiu de Uassex e veio pra Mercia, a Telflad está por aí, na estrada, indo para Chester, e o outro de os filhinhos dela e dele estão também lá na estrada e tentando chegar na mãe, encontrar a mulher em algum lugar. Então assim, tudo cagado, tudo que começou no primeiro episódio já se espalhou e está cagado. Então, e é por isso que é tão rica esse tipo de história, porque a gente não vê nenhuma construção de história medieval tão intensa, porque olha quantas aventuras em seis episódios a gente já viu. Não, quanta batalha a gente já viu até agora. E não é uma série de uma aventura por episódio. É, não é. Tipo, eles estão contando uma única história mesmo. Da região, né? E está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Ah, e agora ainda tem o fator Gales, porque os Galeses até esse momento era só tipo, ah, os Galeses, os Galeses. Agora não. Agora a Brida está lá. Então a gente tem que estar lá também. Então o que estão fazendo com essa mulher que é inferno, que essa mulher só sofre nessa vida? Não é, ela está pior do que Laguerta, gente. De tanto que apanha, de tanto que sofre. Quando essa mulher se rebelar e a Laguerta que existe dentro dela surgir, olha, eu tenho pena desse rei Galeses ali. Mas você não sabe o que ela está fazendo ali sem querer, né? Não, eles estão sendo invadidos pelos dinamarqueses. Aí o que acontece? Muito provavelmente eles vão pedir ajuda dos sexuais. Sim. Porque eles ajudaram. É, mas eles são muito... Orgulhosos. Orgulhosos. Esse papo de levantar um muro e nós não precisamos de você e tudo. Ô, meu amigo, não cospe pra cima, que cai aqui, ó. Mas caiu antes de subir o muro. Caiu. Mas o cara chegou destruído, tu viu? Com as orelhas tudo comida. De um anarquês, né? Tudo descredo. É. Mordeu uma orelhinha, mordeu uma orelhinha. Mas é legal a Brida estar ali embaixo. Porque eu acho que nesse momento é uma tendência masculina quando eles fazem um plano desse assim e eles entram nesse frenesi de se defender e tudo mais eles não lembram das outras coisas. É, tem dois caminhos que pode seguir aí tua Brida. Um é ela se tornar mega inimiga do Uhtred. Eu acho que agora ela vai criar o ranço, sim. Ou o Uhtred salvar ela, de alguma forma. Pô, mas ele tá muito longe. É. Ele tá muito longe mesmo. E a pé, com um bando de criança. Então, vamos voltar para o mapa. Vamos. Mas ele tá com um bando de criança agora. Isso tá meio ruim pra ele, assim. Ó, o País de Gales é aqui. Certo. Certo? Eles estão indo pra Chester. Isso. Que é aqui em cima. Cadê o Chester? Acho que não tem aí. Ah, acho que nesse mapa não vai ter. Mas é próximo aqui. Ó, tem o Grand Chester ali em cima. O Grand Chester, né? Que é o... Eu acho que é próximo ali, né? Não, não, não é. Não? Chester é pra cá, sim, ó. Ah, mas a Mércia é muito pertinho de Gales. É. Ah, então eles não tão longe, não. Eles tão perto. Não, não tão. Verdade. E aí, os dinamarqueses estão vindo por aqui, ó. Da Irlanda. Ah, faz sentido. Eles tão ali na mesma região. Uhum. É, faz sentido. Mas eu tô doida pra até o Flete encontrar logo... Mas será que a filhinha dela tá com... Você sabe o que que ela tem? Sei, mas não posso falar. Não, eu sei que não. Só queria saber se isso é uma coisa que você sabe. Porque eu acho que não é a doença que tá todo mundo tendo. Porque se fosse, ela já estaria podre. A galera morre em 30 segundos quando pega essa doença. Ela pode estar com insolação, ela pode estar com verme, ela pode estar com qualquer coisa. Febre infantil. Você tem que lembrar que ela tem sangue do Alfredo, né? Ah, ela é intolerante a glúten lactose. Talvez não, Cris. Tadinha de Little Alfredo. Mas as pessoas com sangue do Alfredo tem tendência a ficar doente muito fácil. É verdade. É uma galera fraca do coração. É uma galera fraca de imunidade. Ah, vamos falar de Little Alfredo? Alfredico. Vamos, Althastan. Muito bom. Nossa, gente. Nosso primeiro rei da Inglaterra. Lendo já. Gente, ele é muito rei Arthur, não é o jeitinho dele? Ele olha e ele sorri com um barquinho. Ele é muito de eu nasci para ser rei, gente. E o Finan? Todos os meus closes são incríveis. E o Finan, uma babá quase perfeita. Gente, ele é muito uma babá quase perfeita. Eu amo. Ai, o Finan é perfeito. Eu adorei esse episódio, assim. Eu acho ele mais leve. Tudo bem, tá todo mundo morrendo podre. Né? Tem o Rio The Walking Dead ali. Tem o Rio The Walking Dead. Mas, pro núcleo que a gente ama, vamos lembrar só do núcleo aqui. A gente teve momentos leves. Como, por exemplo, a conversa do Eduardo com a mãe. Foi uma conversa muito boa, sabe? Em que eles colocaram alguns pingos nos is ali. É. E, tipo, ela expôs todos os planos do Jafar lá. Exato. E da filha do Jafar, né? E aí, o Eduardo, enfim, cego. Não quer enxergar que a menina é o demônio na Terra. Mas o Jafar, ele já tá enxergando que é realmente o Jafar. Exato. Ele já tá tendo essa consciência. Mas eu achei muito legal essa conversa entre eles. Também a situação em que ele meio que desafia os condes e abre os portões pra mãe. Acaba entrando uma galera. E aí tem o padre de USX que tá meio que colocando gente pra dentro por proteção. Afinal de contas, ele é um homem de Deus. Tem que salvar pessoas. Foi leve nesse sentido ali. Porque algumas coisas meio que entraram no eixo. E lá no núcleo do Uthred também foi muito leve. Porque as crianças tornam as coisas mais legais, né? A gente teve o Little Uthred com a irmã. Tendo aquela conversa. Ela é super pagã e ele é super cristão. É. É muito contraste, assim, na relação. Mas eles se amam mesmo como irmãos, né? Exato. E eu acho que nasce uma oportunidade de respeito. É. Que ele não tem pelo Uthred. Sim. E vem através dela. Que é do mesmo nível. E aquele negócio. O Uthred convive lá com o embaixado do Alfredo. Convive com o Fina. Que são muito cristãos, né? Sim. No meio da batalha. Eles estão ali rezando e tal. E o Uthred não se mete. É. Assim como quando o Uthred critica, eles não se metem. Eles também não se metem, sim. Mas eu achei muito bonitinho. Ela fazendo ali a oração dela. E jogando o amuleto pra poder pedir paz pra jornada deles. Ela é uma fofa, gente. Ela é muito legal. E ela é muito igual a Uthred, né? Pra parar de dizer, eu não quero ser mãe. Eu não quero casar, gente. Não tem recompensa que justifique isso. Essa frase é muito maravilhosa. É. Eu acho que a gente tem... Guarda essa frase. Guarda esse momento dela. Porque esse momento de conversa com o pai é muito importante. Tá. Mas eu gostei muito, assim. Gostei muito da atriz que faz ela, Estiorra. Gostei muito do ator que faz o Uthred. No início eu achei ele meio assim, mas eu acho que era do personagem mesmo. Esse negócio de ficar meio retraído no começo com muito medo. Mas agora ele é legal. Ele tá se soltando, né? Então, e eu acho que foi pra confundir os fãs do livro. Pra gente... Pra ele não mudar muito absurdamente de um lado pro outro. Ele foi passando de um lado pro outro. E isso foi muito respeitoso com quem nem os livros. Ah, legal. Porque, realmente, eles apagaram a ideia de um terceiro filho do Uthred. Sim, mas eu acho que não precisa. Não, não precisa. Eu não preciso. Teve um comentário no vídeo anterior que corroborou com a sua opinião de que faltam os estandartes. Faltam, realmente, um pouco mais de atenção ali às grandes guerras e tudo mais. Eu acho que talvez possa ser um feedback que a galera pode dar, inclusive no Twitter. Marcando o Twitter oficial de The Last Kingdom. Joga no Google Tradutor se você não sabe inglês a sua dúvida. É, bota lá, gente. E aí você marca, não só a Netflix, mas o Brasil, arroba a Netflix e o The Last Kingdom, o K, que é de lá. E eles, cara, eles super respondem, eles olham tudo. Teve uma vez que o Alexander, que faz o Uthred, ele fez um Q&A, né? Perguntas e respostas lá no Twitter. A gente mandou pergunta pra ele e ele respondeu a nossa pergunta em vídeo. Isso é muito legal. Eles são super atenciosos. Parece que é uma super produção inalcançável, tipo Game of Thrones, mas não é. Mas eles estão muito próximos, cara. Eles prestam atenção no fã. A nossa pergunta era sobre os livros e sobre como ele via essa relação visceral das gravações, se ele sentia isso na pele. O frenesi da batalha, né? E ele disse que sim, que dá pra sentir de verdade. Então eles são super acessíveis. Eles respeitam os fãs dos livros. Eu acho que vocês podem sim dar esses feedbacks todos do que vocês sentem falta lá no Twitter pra eles. Que eles respondem. Aproveita que hoje é o primeiro dia. E eles estão mega empolgados. Isso, e eles estão engajando, né? Cara, enche de perguntas sobre as túnicas, sobre os estandartes. Vale a pena, gente. Tipo, fala que sentiu falta disso. É melhor do que camisa tudo da mesma cor. É isso. Se vocês forem fazer qualquer pergunta lá no Twitter, marca eles e marca a gente também. A gente vai fazer também. Vai lá no nosso Twitter, arroba a coxinha nerd, que vai estar lá uma pergunta marcando eles. Aí vocês aproveitam e copiam todos os arrobas. É. Enfim, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que foi um episódio de transição do ponto A ao ponto B pra vários personagens. E tá sendo legal. Espero que a gente termine essa temporada muito feliz com a história deles. Eu fico muito chateada com 10 episódios num dia só. Porque a gente fica muito tempo sentindo falta do conteúdo, né? Ai, sim. Mas ao mesmo tempo, essa maratona aqui faz com que a gente tenha pelo menos uma horinha entre um episódio e outro pra poder relaxar, digerir, lembrar de tudo que aconteceu e seguir a jornada. Claro. Espero que vocês estejam gostando da nossa maratona. Obrigada a todo mundo que tá assistindo. Obrigada a todo mundo que já elogiou nosso trabalho até aqui. Vocês são incríveis. E a gente realmente faz isso porque a gente ama muito ter vocês do nosso lado numa estreia de uma série tão importante pra gente. Exatamente. Beijo. E até daqui a pouco com o sétimo episódio. Tchau. 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 Tchau.